Aleluia, será que dá para abrir só um pouquinho do som? Aleluia, a gente não se rende, rei da glória Olha para mim, vai acontecer igual sim aconteceu no período da perseguição de Roma Olha o que diz o texto Todas as famílias da terra, de todos os povos, línguas e nação adorarão a quem? A besta, ou seja o anticristo, pega isso aqui Mas quem serve a Jesus, não vai se curvar Eu me lembro que quando veio a perseguição de Roma, para com os judeus E com muitos da igreja primitiva Historiador conta que chegou, os soldados prenderam uma família e trouxeram até o imperador Porque César é um título, não é um nome Trouxeram até a César E César disse Se curva, peça a clemência a mim e eu pouparei a voz A mãe tinha cinco filhos E a mãe disse para os filhos Aconteça o que acontecer com a mãe Aconteça o que acontecer com a gente, não se curve ao império E César perguntou para a mãe Você se rende? Ela disse, não, nós servimos a Cristo Diz que César Mandou pegar os aparelhos de soldi e tortura E diz que pegou o filho mais velho E diz que tinha uma mão de ferro A ponta dessa mão era muito afiada E se encaixava com os dedos E quando ele fazia assim, as pontas ficavam afiadas Era justamente para arrancar o couro da cabeça E o filho mais velho Olhou para os irmãos mais novos e disse Aconteça o que acontecer comigo Não se curve a César Diz que quando o imperador deu ordem ao carrasco Para arrancar o couro cabeludo daquele moço Do filho mais velho Que foi arrancando o menino gritou O filho mais velho gritou e disse Por que você está fazendo isso comigo? Ele deu um grito de desespero Mas na hora parece que a fé Afolumou-se dentro da sua alma E ele olhou para o império e disse César A dor que tu está causando no meu corpo Não se comparará Com a dor que você se expirá no inferno Pelo fogo que queimará sua alma Oh, glória A glória Farão eu tô sentindo a glória É vitória Camatagasturi, camamá Pega na mão de alguém e fala assim Não se sobra Fala Não se curva Não se curva essa luta Não se curva esse vírus Não se curva o sistema Não se curva Não se curva o movimento Mas podemos tocar Não se curva essa luta Não se curva a carne